No final de abril, o Grupo Globo surpreendeu o mundo empresarial e midiático ao promover mudança na sua alta cúpula. Ninguém esperava. Roberto Irineu Marinho, que ocupava a presidência do Conselho de Administração do Império Global desde o falecimento do Roberto Marinho, em agosto de 2003, foi substituído no cargo pelo irmão João Roberto Marinho. Com a troca aprovada por unanimidade no Conselho, o herdeiro mais velho passa a ocupar a vice-presidência do órgão, do qual ainda faz parte José Roberto Marinho, também como vice-presidente, que é o caçula do clã. Além disso, Paulo Roberto Marinho, Roberto Marinho Neto, Adalberto Pessequeiro e Jorge Nóbrega são os outros integrantes dessa direção, dessa empresa feudal. De acordo com o Império, o Conselho tem, entre outras missões, a definir a estratégia dos negócios, zelar pela manutenção dos valores e da essência da Globo e aprovar os planos de negócios com vistas ao futuro. João Roberto, que é seis anos mais novo do que Roberto e dois anos mais velho do que o José, já chefiava outras áreas estratégicas da empresa. Segundo descreve o site UOL, com a promoção ele vai acumular funções no comando do Conselho Editorial, que é responsável por discutir e propor orientação e alinhamento em questões de direcionamento da empresa, e do comitê institucional, que tem como papel acompanhar e propor linhas de atuação para as relações institucionais do grupo. Ainda, segundo a matéria do site UOL, que é uma matéria bem acrítica, insonsa, Roberto Irineu Marinho foi o manda-chuva da Globo nos últimos 18 anos. No comando da empresa, ele aumentou o investimento na tecnologia digital. Em 2006, lançou o portal de notícias G1. No ano seguinte, a emissora iniciou a transmissão de conteúdos em alta definição, por meio da implantação da televisão digital. Pelo que foi publicado até agora, na mídia especializada, não dá para saber exatamente ainda o que motivou tão abrupta e inesperada mudança na cúpula da Globo, mesmo sendo entre familiares. O que se sabe é que o Império Global está atravessando uma prolongada e gravíssima crise. Matéria publicada na Folha, em março passado, apontou que o lucro da corporação despencou no ano passado violentamente. O aumento de despesas e a queda de receita com publicidade fizeram com que o lucro líquido do Grupo Globo caísse 78% em 2020, para R$ 167,8 milhões. As despesas financeiras, encargos e juros de empréstimos e financiamentos dispararam 385% para R$ 1,9 bilhão. Com a alta do dólar no ano passado, a dívida da Globo passou de R$ 3,47 bilhões para R$ 5,4 bilhões. Já a receita líquida consolidada com vendas de publicidade e serviços, que é a principal renda do Grupo, caiu para R$ 12,5 bilhões em 2020, de R$ 14 bilhões em 2019, descreve a reportagem da Folha. A Folha relata que o império se desfez de patrimônio para enfrentar a crise. Em 2020, a Globo arrecadou R$ 49 milhões na venda de capital que estava imobilizado. Em balanço divulgado, em 26 de março, a administração da empresa confirmou essa dificuldade e disse que são os efeitos da pandemia da Covid-19 provaram ser mais graves do que originalmente estimado, tanto no Brasil quanto no exterior, e ainda particularmente incerto como a economia geral responderá aos vários pacotes de estímulo coordenados pelo governo, diante desse cenário, a crise. Para enfrentar esse quadro adverso, o grupo criou um comitê de crise, que é composto pelos principais executivos da empresa. São realizadas reuniões frequentes para tratar de gestão de caixa, medidas de eficiência de custos, renegociação de contratos, direitos de transmissão e exibição e fornecedores de matérias, entre outros, informa a Folha. Ainda, segundo a matéria, séries e novelas tiveram suas gravações interrompidas, o que compromete a exibição. Alguns tiveram seus finais antecipados e outras tiveram de ser interrompidas completamente. A pandemia compromete também o calendário de eventos esportivos, dos quais a Globo detém os direitos de transmissão. Ou seja, bagunçou tudo. Em outra reportagem, a mesma Folha relata que o corte de grandes salários, o enxugamento dos quadros de produção, ajudaram a Globo a amortecer o impacto da queda de investimentos publicitários em 2020. O lucro do GCP, Globo Comunicação e Participações, que inclui Globoplay, canais pagos e som livre, foi de R$ 167,8 milhões no ano passado, ante R$ 752,5 milhões em 2019. Essa baita queda talvez ajude a explicar as tensões e mudanças na cúpula do Império. A conferir.